Se quiseres, o impossível pode acontecer Sei que se quiseres, o paralítico pode andar e o cego enxergar Sei que se quiseres, o surdo pode ouvir Sei que se quiseres, o mundo pode falar Porque és o Deus, o Deus do impossível Vem, Senhor, vem em minha vida E faça o impossível acontecer Vem, Senhor, vem em minha vida Porque este cego aqui precisa ver Ver o impossível acontecer E enxergar o teu poder Sei que sem ti, eu nada seria Sei que sem ti, sentidos eu não teria Porque és o Deus, o Deus do impossível Que faz o impossível pra você E o milagre acontecer Vem, Senhor, vem em minha vida E faça o impossível acontecer Vem, Senhor, vem em minha vida Vem, Senhor, vem em minha vida Porque este cego aqui precisa ver Ver o impossível acontecer E enxergar o teu poder Enxergar o teu poder Enxergar o teu poder